Nós estamos aqui com o vencedor da Ultramaratona dos Anjos, Delino Tomé. 235 quilômetros de corrida. Delino, 60 horas de prova. Que loucura! Como foi essa corrida? Para mim, esse ano, foi uma experiência maravilhosa. Porque o ano passado a gente foi para essa competição, não conseguimos completar. E esse ano, graças a Deus, nós completamos essa prova com 48 horas de prova. E assim conseguindo o primeiro lugar no geral na prova. E através disso a gente também conseguiu ganhar a inscrição para as 100 milhas de Portugal. Então isso aí para mim é uma importância muito grande. Não só por eu ter ganhado, só por ter participado e ter completado essa prova. Então foi uma experiência muito gostosa, um trajeto muito maravilhoso, mas bastante dificuldade. Do alto dos seus 59 anos de idade, Delino Tomé conseguiu a proeza de vencer a prova considerada a mais dura do Brasil. A Ultramaratona dos Anjos, da Serra da Mantiqueira. Chegando na frente de garotos de 30 e 35 anos, um feito para entrar para a história. Humilde demais, Delino elogiou seu mestre concorrente na prova, o lendário Márcio Vilar. Aproveitando esse momento, a gente também quer parabenizar o nosso monstro aí, que eu considero ele como mestre. O meu chefe aí que tem me ajudado aí nessa competição, que é o Márcio Vilar, que fez uma coisa extraordinária aí nessa prova, né? Que ele começou a correr a competição no dia primeiro e parando a competição no dia nove. Então ele completou a prova, ele fez a prova em três etapas direto. Ele fez 705 quilômetros, né? Assim, porque ele completou. Então isso é um feito maravilhoso. Então eu dou meus parabéns a ele, por essa raça, por essa determinação. Porque os 235 já é difícil. Agora imagina, né? Os 705 quilômetros é coisa demais, né? Ao vencer a Ultra dos Anjos, o supermaratonista Teresopolitano ganhou como prêmio a inscrição para uma das mais importantes ultramaratonas da Europa, as 100 milhas de casilhas em Sintra, Portugal, onde certamente enfrentará os melhores da categoria no mundo. A gente já está preparando aí, que vai ser dia 9 de agosto, vai ter essa competição lá em Portugal. Nós já estamos aí começando a correr atrás do patrocínio, estamos aqui, chegamos. Chegamos ontem, né? E já estamos começando a ver tudo direitinho para poder preparar, para a gente poder fazer uma viagem tranquila. E a gente está esperando também trazer um resultado excelente lá de Portugal. Porque é como eu sempre disse, né? Eu gosto muito de Terezop, eu amo a Terezop. Então aquilo que a gente puder colocar a Terezop lá no topo, a gente está aí para poder colocar. É isso aí, gente. Vencedor da Ultramaratona dos Anjos, disputada em Minas Gerais, Delino Tomé, nosso ultramaratonista. Você que quer apoiar um atleta de ponta, patrocine o Delino Tomé, levando o nome de Terezópolis ao lugar mais alto do pódio. Parabéns, Delino.